Sobre o grave acidente registrado na madrugada desse domingo, em que sete pessoas morreram após o ônibus com torcedores do Corinthians capotar na rodovia Fernão Dias, na Grande Belo Horizonte. Segundo o corpo de bombeiros, havia um total de 43 pessoas a bordo, 36 ficaram feridas. Bem, o veículo já havia deixado a capital mineira após o jogo do time paulista contra o Cruzeiro, que ocorreu no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e seguia para Taubaté, no interior de São Paulo. Conforme os bombeiros, torcedores que estavam no ônibus afirmaram que o motorista gritou que o veículo estava sem freios. A concessionária que administra o trecho informou que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando entrou em uma curva, bateu contra um barranco e capotou. Peritos da Polícia Civil de Minas Gerais afirmaram que a manobra feita pelo motorista evitou que a tragédia fosse ainda maior. Bem, a Agência Nacional de Transportes Terrestres confirmou que o ônibus não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, sendo então uma viagem irregular. O ônibus com placa de Jacareí foi contratado por uma subsede da Gaviões da Fiel, do Vale do Paraíba, em São Paulo. E levava torcedores de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba. O veículo pertence à empresa CFV Martins Transportes. Bem, por meio de suas redes sociais, o presidente Lula manifestou apoio aos familiares das vítimas e ressaltou a necessidade de veículos em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também fez uma publicação nas redes sociais lamentando o acidente. O Corinthians também manifestou seu pesar e se prontificou a ajudar as vítimas e os familiares dos falecidos.